Resistor é um dispositivo que tem uma resistência elevada, né? Aí eu falei pra você, tem um resistor fixo, tem um resistor variável, basicamente, né? Esses dois tipos. E nesses dois tipos de resistores, a gente tá falando bastante aqui sobre os resistores fixos, né? Tenho aqui, ó, alguns exemplos colocados em um circuito, tá bom? A gente viu, esses resistores eu posso associar de quais maneiras? Série, paralelo, ou se eu juntar as duas? Misto, né? A gente viu que se o resistor tá em série, a gente resolve como? Tá tudo em série. Final de um, começo de outro, final de um, começo de outro. Por exemplo, isso aqui é um resistor, isso aqui é outro, né? Isso aqui é o começo, desse aqui é o final. Aí eu vou, só interligo ela assim, através de um fio, um túmulo qualquer. Aí aqui a gente interligaria outro, e assim sucessivamente. Então, exemplo, esses três aqui estão em quê? Em série, né? E quando eles estão em série, eles têm o mesmo quê? Mesmo o quê, ó, tem? Mesma corrente elétrica, tá? Como é que você vê isso? Eu dei a regrinha aqui do lápis, né? Então, você vem aqui, ó, com um lápizinho aqui, você vem andando, como se fosse a corrente. Aí você vem andando aqui, o lápis passa por aqui, por esse de 10, e não tem pra onde ir. Então, mesmo o lápis aqui, sem ter nenhum caminho, passa por outro resistor. Então, eu sei que esse, esse tá em quê? Série. Mesma coisa aqui, tá? Você pode ir no seu caderno com o seu dedo, tá? Então, aí o método já está ficando de saber se tá em série ou se tá em paralelo. Então, basicamente é isso, tá? Pra saber se tá em série. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.